Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal E o vídeo de hoje é um tente não cair na piscina Isso mesmo, que você está vendo e lendo e vai assistir agora, é muito legal Temos uma piscina e temos ali ó, um ferro né, em cima, que é uma ponte E a gente tem que tentar atravessar aquela ponte, e vai ter dificuldades Tipo, a primeira rodada vai ser só passar, a segunda vai ser tacando coisas A gente separa essas bolas de plástico né, essas bolas aqui ó A terceira vai ser vendado, vai ter algumas rodadas aí Pra isso estou com o Daniel, meu querido E nenhum de nós está feliz em cair na piscina Nem um pouco, até porque está em obra e olha a cor da piscina Então gente, eu ia explicar isso pra vocês Não liga pro cenário, você não repara no cenário, que aqui em casa está em obra né Vai até ter vídeo aqui no canal mostrando como é que vai ficar e tudo mais Está em obra e a piscina está muito suja por conta da obra em volta Então não repara isso, beleza? A piscina não tomou banho esses dias Assim, a piscina está suja, tá, mas continua gelada, podia estar suja e quente Quem cair, menos ganha Já deixa aí o seu like se vocês quiserem mais vídeos assim A gente volta depois, se inscreve no canal, estamos rumo a 7 milhões E temos dois vídeos por dia, se você perdeu algum, assiste aí Liga o sininho de notificação pra não perder mais nenhum Impa, vamos, 1, 2, 3, já 6, pá Ganhou Beleza, então começa Está aqui e ele tem que atravessar pro lado de lá Mostra como é tranquilo Ó, está meio tremendo, viu? Eu não sei se eu vou de chinelo, tipo, pra ter estabilidade Ou se eu vou descalço, pra tipo sentir, sabe? Camila está muito competitiva, velho Ela está assim, passa a estratégia Vai um pé com o tirelo e um pé sem tirelo, velho Esse negócio está tremendo, não sou eu que estou tremendo Eu acho que botaram uma maquininha de tremir aqui Tô com muito medo Eu também tô Caraca Está tremendo o ferro? O pior, gente, não é nem cair o problema É cair nessa piscina gelada e suja Olha ele Não cair na primeira Gente, foi difícil Gente, na moral, o pior é quando treme Muito medo, cara Eu tô com muito, muito, muito medo mesmo Pode ficar, porque realmente dá medo Eu sei, porque treme, velho E aí essa tremida, eu tenho medo do meu corpo demais Pois é, exatamente esse que é o difícil Gente, agora é minha vez E eu tô com medinho Mas vamos lá Não precisa ficar com medo Nossa Quanto mais medo você tem, mais você treme Então, tipo Meu, que tensão Que tensão Eu ficava assim, ó Parada, assim, sabe Tipo, não queria conversar Não queria respirar Agora eu vou te falar Essa, olhando Foi beleza, né Porque você tem que acertar o pé ali Agora eu quero ver a vendada E pior Tacando bola na gente Meu Deus do céu Segunda rodada, então Tacando Bolas Isso mesmo Pra desconcentrar a pessoa Essa bola não tem força pra machucar Então é só pra desconcentrar mesmo Dan começa Boa sorte, Dan Olha isso A bola já desconcentra Caraca, é muito ruim É muito ruim É muito ruim Consegui, mano Parabéns Obrigado Pra você também Eu não corri muito pegar as bolas Eu acertei direito Mas eu acho que a bola não tem Tipo, se você concentrar Uma coisa é você ficar andando direto Não é Eu não vou dar dicas Eu vou deixar ela sofrer Bom, gente Quem sabe vira o quadro, né Tente não cair na piscina Deixa aí nos comentários Coisas que a gente pode fazer Objetos que a gente pode tacar Vim com outras pessoas também E vamos lá Eu tô com muito medo Muito medo Muito medo, mano Eu não quero cair, cara Preparado, Dan? Não, eu não sei se eu tenho mira Pra acertar ela Eu não sei se eu olho pro Dan Se eu olho pro Ferro Deixa acontecer naturalmente Caramba, dá muito medo Nossa, Dan, você é ruim Eu? Eu sou ruim mesmo Eu acho Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele tacou Quatro bolas, mano Eu sou muito boa Eu aproveitei a hora que ele ia E saia correndo Nossa Não valeu Você foi muito rápida Foi muito rápida, velho Muito rápida Arrasei Terceira rodada vai ser vendado E se os dois conseguirem passar A quarta rodada vai ser quem for mais rápido Ora, ninguém caiu até agora Tivemos duas rodadas, estamos muito bem Um, dois, três, vai Par, ganha Yes Ganhou, vai primeiro Não, não Olha pra você ver Quem ganha Eu ganhei na última e fui primeiro Mas você não conseguiu pensar nisso Quem ganha, ganha E primeiro a ganhar Não vai ganhar Então vai você Eu acho que assim No próximo Tente Não Cair Essas bolas Elas são leves, né Então não deu uma diferença Eu acho que pode ter balão com água Terceira rodada Dan, boa sorte Obrigado Já tá aqui, ó Em cima do ferro Pode arrasar, meu filho Vai lá Arrasar caindo Não, eu não vou cair Deixa o like Pra ter um segundo vídeo desse Que a gente pode colocar obstáculos No meio da pista, sacou? E a pessoa vem daba Aí Tem o lance do balão Tem o lance de agachado De joelho Enfim, deixa várias Pode ir já, de joelho Nos comentários Eu brinco, eu brinco Não Opa A dente não cai na piscina Eu consegui Aê Parabéns Conseguiu Tenso Eu imagino Você é muito tenso Colhe uma hora Aqui os caras, né Nu, olha isso aqui Parabéns Vamos lá Agora sou eu, né Será que eu vou cair? Ai, meu coração Nossa Péssimo quando você não vê Para O trem tremendo Parece que vai dez vezes pior Caramba, você não consegue sair do lugar Agora eu entendo Por que o Dan tava parado Agora eu entendo Nossa Você não consegue Você não consegue sair do lugar Você não sabe pra onde ir Entendeu? Tô tentando imaginar O ferro na minha frente Meu Deus Fui Ai, meu Deus Que horrível Que horrível Que Desconcentrei no que eu falei Sabe Quero chorar Não O que você acha o pior? Tentar equilibrar Não enxergar ou cair na piscina? Não enxergar Porque aí você perde tudo Você não tem noção de o que você faz Você perde referência Você não sabe onde você tá É, entendeu? Você não consegue concentrar Porque você não tá vendo nada Então você não consegue concentrar numa coisa Você entendeu? Temos a última rodada ainda Que é quem vai mais rápido Que se eu ganhar Vai ficar um a um E aí vai ter que ter uma de desempate Ai, meu Deus Aí vai ter que ter uma de desempate Então Vamos lá Vamos pra última rodada Para o ímpar Tomara que seja a última, né? É, verdade Pode ser que não seja a última Vai ser, por favor 2, 3, ir Já Ganhei Para Eu espero que você Só vai para no para o ímpar Meu Deus Vai, 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 vai Vez do Dan agora 1, 2, 3, vai Ah, perdeu o medo, trouxão 6 minutos Perdeu o medo, né? Ah, tava com medo Fazendo cena Fazendo todo aquele drama E blá, blá, blá Eu não queria me molhar Ah, sei Você viu, né? Eu só acreditei Tipo, eu não vou me molhar Ah, sei Eu não gosto de tomar banho Perdi, perdi real Porque eu molhei Mas parabéns Obrigado Parabéns, muito bem Foi muito difícil Foi muito difícil De verdade Gente, deixa o like Para um segundo vídeo desse Vim com outra pessoa Outras competições Outros desafios Se inscreve no canal Temos dois vídeos por dia Então não perca nenhum Liga o sininho de notificação E vai assistir algum Que você não assistiu Que eu tenho certeza que tem Fechou? Um beijo pra vocês Tamo junto, família Parabéns, né? Obrigado Corre, corre Senão eu vou te empurrar Não Tchau, gente Gente Tchau, gente Tchau, gente Obrigado.